Dentro da programação da Semana Nacional da Conciliação, o Furo Regional da Tristeza em Porto Alegre inaugurou as novas instalações do Juizado Cível e Criminal. A juíza, Márcia Kerne, apresentou também a oficina de artesanato do Projeto Conciliarte em atividade, realizada na última segunda-feira. Nos corredores, onde as pessoas aguardam para audiências, música. E um cheirinho agradável que se espalha pelo lugar, pelas paredes, inúmeros cartazes com mensagens motivacionais que foram recitadas em uma dinâmica proposta pelo músico Serraria, convidado para a inauguração desse que é considerado um novo método. Eu sou as escolhas que faço todos os dias. Evitar que naufrague seu coração de barco, sua incrível aventura de pano e chocolate Fins também são recomeços O trabalho, que vem sendo desenvolvido pela juícia Márcia Kerne, no Foro Regional da Tristeza, propõe um espaço de acolhida à população e aos servidores. Mais acolhedor, mais leve, né? Para que as pessoas, essa exposição das frases, né? Da Bibiana, com indicação lá pela imprensa Para que as pessoas, que a gente consiga, né? De um universo de... Que uma pessoa leia essas frases e reflita sobre os benefícios da conciliação e sobre, principalmente, sobre o fato de que a mudança, ela tem que ser interna. Porque às vezes as pessoas vêm para a sala de audiência e me pedem uma ordem para que isso, para que aquilo... Quando essa ordem e essa mudança é interna, né? A gente quer trazer esse espaço, um espaço agradável para a reflexão. A magistrada ressalta o sentido da conciliação. Hoje a gente está trabalhando com músicas do domínio público, né? Então, tudo isso aí, o fato de ter obras de arte espalhadas pelo fórum, né? Ter um fórum e artesanato também, um fórum alegre, um fórum que aguce os nossos sentidos, porque a vida, como diz ali, né? A vida é tão cheia de asperezas, a gente ter alguma suavidade, conciliar, né? Conciliação, concílio, estar conciliado. Não adianta nada eu ir para uma sala de audiências, querer conciliar. Se eu passo pelo nosso segurança, se eu passo pelo nosso funcionário da limpeza e não dispenso um bom dia, eu não sei quem é, eu não sei que história carrega atrás. Então, a gente ter esse ambiente é muito bom. Os funcionários contam sobre as mudanças que percebem no cotidiano com essas simples intervenções. Uma coisa nova, nunca tinha visto e muito legal. E eu acho assim, as pessoas têm achado também muito bom que quando eles chegam ali para fazer as audiências, às vezes as pessoas chegam nervosas, né? Então, a gente dá a balinha com aquele recadinho e aí tu nota assim que a pessoa fica totalmente mais calma, né? Espera, se dá algum atraso, a pessoa não reclama, sabe? Então, tem sido muito bom trabalhar assim. Muito bom mesmo. Outra iniciativa que faz parte desse movimento de acolhimento é a oficina de artesanato promovida pelo foro. Ela acontece todas as quartas-feiras e é oferecida às servidoras terceirizadas do prédio. Está sendo ótimo, está sendo excelente. Excelente, porque é uma coisa assim que a gente vai aprendendo de novo, até porque muita coisa eu já sabia e esqueci. São as horas assim que a gente fica com ela, assim, é maravilhosa essas horas. A doutora é uma pessoa muito simples, se dedicou a gente fazer esse trabalho, né? Eu não sabia fazer nada, né? Aprendi com ela. Eu não sabia costurar, né? Eu fiz essa, fiz essa pecinha, né? Várias coisinhas. Esse aqui foi eu que fiz. Trabalho muito bom, né? Tu entra pra ali com ela e fazer os trabalhos, tu se esquece dos problemas, dos serviços, de tudo. É ótimo. Se eu propusesse uma oficina para os servidores, talvez as terceirizadas não viessem. Aí eu resolvi propor, então, pras terceirizadas. E elas recebem, como vocês devem ter visto lá, todo o material, tudo, 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 né? Inclusive, elas não estão sabendo ainda lidar como é que elas vão fazer, se elas podem lavar pra casa, se elas não podem, né? Mas elas recebem todo o material pra fazer o artesanato delas. Da minha parte, o ganho é evidente, assim, porque a gente, no fim, a gente se dá conta que nós somos feitos do mesmo barro, né? Todo mundo é igual, né? Claro que eu tenho a minha vida bem mais facilitada, em razão dos privilégios que eu tenho como alguém de classe média, mas, no fundo, todo mundo sente a mesma coisa, né? E a gente sentar e poder conversar é muito bom, né? Muito tranquilo. Minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar Mas defensa padroeira pra essa gente verdadeira Que quer paz pra trabalhar